Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Mas tem também aquelas pessoas mais controladas que sempre guardam um dinheirinho pensando no futuro. A maioria delas prefere investimentos garantidos, como a velha caderneta de poupança. Mas nem sempre eles são rentáveis como a gente gostaria. A caderneta de poupança ainda é a aplicação preferida de quem se propõe juntar algum dinheiro com o cuidado de preservar o seu valor. Como eu tenho uma renda variável em função do meu trabalho, eu vejo a caderneta de poupança como um sentido de segurança. De ter todo mês aquele dinheirinho guardado para uma eventual emergência. A caderneta de poupança, no entanto, teve a pior rentabilidade dos últimos 43 anos em 2009. Um exemplo simples para se compreender essa queda. Quem aplicou no fim de 2008 mil reais, terminou 2009 com mil e setenta reais e cinquenta centavos. Descontando-se a inflação do período, chega-se a um ganho real de vinte e sete reais e quarenta centavos. Eu percebi essa queda, porém também observei que o meio por cento acima da inflação continua intacto. Tudo isso se deve à atuação do governo, que mudou as metodologias de cálculo da taxa referencial, usada para corrigir as aplicações da poupança. Apesar desses inconvenientes, este economista ainda diz que a caderneta de poupança é a aplicação mais segura do mercado financeiro. A poupança é um valor para pequenos investidores que tem uma determinada garantia. Essa garantia é sagrada e ela é permanente, onde tem por trás a garantia do Tesouro Nacional e da Caixa Econômica, dando a sustentação para o pequeno investidor.